No vídeo de hoje você vai entender o que é a chamada camada de ozônio que protege a terra da radiação mortal do sol e saber se realmente existe um buraco nesta camada. Também quais os possíveis fatores que causam esta falha. Você já ouviu falar que algo chamado camada de ozônio está diminuindo? O que é o spray de cabelo e o desodorante em aerosol é o que está causando isso? Ou o que leva a queimaduras solares e raios ultravioletas mais graves? Isso se refere ao buraco na camada de ozônio. Mas o que isso significa exatamente? O nome apropriado do buraco de ozônio é na verdade o buraco de ozônio na Antártica. Porque quando se forma, ele se forma sobre a Antártica. Mas antes de entrarmos no que é isso, vamos primeiro falar sobre o que é o ozônio. O ozônio é um gás composto por três átomos de oxigênio. Cerca de 90% do ozônio da Terra existe na estratosfera, a camada da atmosfera que se estende aproximadamente de 12 a 42 km acima da superfície terrestre. O ozônio atua como um protetor solar ao redor da Terra, filtrando a radiação e os raios ultravioletas, que são absorvidos principalmente na estratosfera. Sem uma camada de ozônio, a radiação ultravioleta esterilizaria a Terra. Com uma camada de ozônio danificada, mas ainda presente, haveria mais queimaduras solares, mais casos de câncer de pele, e aumentariam os casos de danos aos olhos, e também murchamento e perda de árvores e plantas. Os rendimentos das colheitas diminuiriam significativamente. O ozônio é muito importante para o planeta. Então, o que causa o buraco na camada de ozônio? Existem vários fatores principais que levam à destruição do ozônio, criando assim o buraco na camada de ozônio. Esses fatores são, primeiro, ventos muito fortes em torno do polo sul, chamados vórtice polar. Segundo, os raios solares. Terceiro, compostos de cloro e bromo. Quarto, temperaturas muito frias, abaixo de 78 graus Celsius negativos, na estratosfera, que formam um tipo específico de nuvens estratosféricas polares. O vórtice polar se forma na estratosfera do hemisfério sul, durante o inverno, à medida que as temperaturas caem. E quando a luz do sol retorna à Antártica, no final do inverno e início da primavera, as temperaturas ainda são frias o suficiente para formar nuvens estratosféricas polares. E agora, também existe a luz do sol. As reações químicas que ocorrem nas superfícies das partículas de nuvem, convertem formas não reativas de cloro e bromo em produtos reativos. O vórtice atua como uma espécie de recipiente, que confina o conteúdo da estratosfera antártica dentro dos seus limites, permitindo que os compostos reativos de cloro e bromo destruam as moléculas de ozônio. É quando o esgotamento pode ocorrer em grande escala, com a presença da luz solar. Os compostos reativos de cloro e bromo produzidos durante o inverno, começam a esgotar as moléculas de ozônio, roubando um de seus átomos de oxigênio, deixando apenas o gás oxigênio ou O2. Enquanto as nuvens estratosféricas polares estiverem presentes, essas reações ocorrerão continuamente, até que o ozônio esteja quase eliminado. Isso forma o que chamamos de buraco na camada de ozônio. Mas isso é realmente um nome impróprio. Na verdade, não ocorre um buraco, e sim a camada fica bem menos densa do que o normal e mais fina. Do meio ao final da primavera, o vórtice começa a se desfazer, e o ar polar, sem ozônio, é misturado de volta ao resto da atmosfera, recompondo a camada de ozônio que foi danificada. Então, apaixonado pela ciência, gostando da sua dose de ar de astronomia, já deixe aqui o seu like e também inscreva-se no nosso canal para não perder o próximo vídeo, porque aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Qual o seu conhecimento acerca da camada de ozônio? Quais as suas dúvidas? Você acredita que os desodorantes em aerosóis ainda destroem a camada de ozônio? Deixe aqui um comentário acerca dessas questões. Eu quero muito saber o que você pensa a respeito. Como dissemos, do meio ao final da primavera, a camada de ozônio é recomposta devido ao desaparecimento das nuvens estratosféricas e o buraco de ozônio ser novamente adensado ao se misturar com o restante da atmosfera. O buraco da camada de ozônio acaba. Então, por que o buraco na camada de ozônio é maior e mais duradouro em alguns anos? Bem, tudo se resume ao clima. Assim como alguns invernos são mais frios e longos que outros na superfície da Terra, o mesmo vale para o clima na estratosfera. Se a estratosfera antártica permanece fria, o vórtice polar e o buraco na camada de ozônio dentro dele persistirão. E em anos com temperaturas mais frias na primavera, o vórtice polar e o buraco de ozônio são grandes. Não se engane, a destruição da camada de ozônio não é uma coisa natural. Ela se origina das emissões humanas de produtos químicos, chamados clorofluorcarbono, ou CFCs. No início dos anos 1900, os refrigeradores usavam gases tóxicos, como amônia e cloreto de metila, como refrigerantes. Infelizmente, isso levou a fatalidades, pois os gases tóxicos vazavam dos aparelhos. Começou então a busca por um produto químico não tóxico e não inflamável, que pudesse ser usado como refrigerante. Assim, nasceu o CFC. Existem muitos tipos de CFCs, mas os mais comuns são o CFC-11 e o CFC-12. Na década de 1930, a produção e consumo dos CFCs dispararam. No início da década de 1980, mais de 130 milhões de quilos de CFC-11 foram liberados na atmosfera a cada ano. Então, em 1985, o pesquisador britânico Joe Farman e seus colegas publicaram suas pesquisas sobre grandes perdas sazonais de ozônio na Antártica. Graças aos esforços combinados da rápida atuação da indústria, da comunidade científica e dos formuladores de políticas, O protocolo de Montreal foi assinado em 1987, restringindo a produção e o consumo de CFCs. Todas as nações do mundo aderiram ao protocolo de Montreal. Portanto, que fique registrado, seu spray de cabelo ou seu desodorante aerosol nada tem prejudicado o ozônio, desde que essas leis entraram em vigor nos anos 80. Mas por que ainda vemos um buraco na camada de ozônio hoje? Em primeiro lugar, os CFCs têm vida útil de 50 a 100 anos, ou mais, e levará algum tempo para que a concentração de CFCs na atmosfera diminua drasticamente. Em segundo lugar, ainda há CFCs sendo liberados na atmosfera hoje. Por exemplo, conforme um refrigerador ou aparelho de ar-condicionado velho se deteriora em um aterro sanitário, os CFCs são liberados lentamente. Desde o momento em que um CFC é lançado no ar, leva cerca de 5 anos para que seu impacto seja sentido na Antártica. Os CFCs emitidos na superfície, eventualmente sobem para a estratosfera tropical. O ozônio na estratosfera bloqueia a maior parte da radiação ultravioleta do Sol. Então, os CFCs precisam se elevar acima da maior parte da camada de ozônio, para que a luz do Sol possa atingi-los e quebrá-los. Assim que atinge um nível suficientemente alto, a radiação solar libera o cloro, a maior parte da qual vai formar compostos como ácido clorídrico ou nitrato de cloro. Quando esses compostos chegam à Antártica, essas reações químicas começam. E se você está se perguntando por que essas reações são exclusivas na Antártica, a resposta é porque elas ocorrem a baixíssimas temperaturas. Logo, elas vão acontecer nas regiões polares, por causa de suas temperaturas extremamente baixas e a presença das nuvens estratosféricas polares. Um átomo de cloro pode destruir milhares de moléculas de ozônio. E milhões de toneladas de CFC foram bombeados para dentro da atmosfera dos anos 1920 até o início dos anos de 1990. À medida que as concentrações de CFC na atmosfera continuam a diminuir, o buraco na camada de ozônio deve se tornar gradualmente menos severo. E os cientistas esperam que o ozônio da Antártica se recupere de volta a níveis saudáveis por volta do ano 2070. Bem, astrônomo, você aprendeu sobre o ozônio e o que faz com que exista um buraco nessa camada em cima da Antártica. Deixe um comentário relatando o que você pensa a respeito. Ah, lembre-se aí de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, porque esse é o único canal que fala e ensina astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.